Atenção! O mosquito Aedes está ainda mais perigoso. Eliminar os focos e criadouros do mosquito é a nossa maior defesa. Cuide da sua casa, mas se encontrar possíveis focos na vizinhança ou pela cidade, peça ajuda. O Aedes, você já sabe, se desenvolve em água limpa e parada. Observe em torno da sua casa, quintais e terrenos baldios, ou locais com lixo e entulho. Se desconfiar de possíveis focos, ligue para o número 746. Ao ligar para esse telefone, você tem a garantia de que o local será vistoriado em até 5 dias úteis. Faça a sua parte. Juntos podemos vencer essa batalha.